A taxa básica de juros voltou a aumentar e chegou ao maior patamar dos últimos cinco anos. Assunto para o Alessandro Saturno, que fala ao vivo de Brasília com a gente. Oi, Saturno, boa noite. Olá, Camila, Gustavo, boa noite para vocês e a todos que assistem aqui a Record News. Essa decisão saiu agora há pouco e foi divulgada pelo Copom, a reunião tradicional do Banco Central, todo mundo atento aos resultados que o Copom vai divulgar, porque isso influencia de maneira bem direta na vida de quem está em casa. Esse aí foi o nono aumento seguido da taxa Selic. Já era um aumento esperado pelos analistas do mercado e essa onda, esse processo de aumento da taxa básica de juros começou em março do ano passado. Como vocês falaram, a taxa Selic passou de 10,75% para 11,75%, aumento de um ponto percentual. E a expectativa dos analistas do mercado é que essa taxa, Camila e Gustavo, ela continue subindo. Em maio ela deve chegar a mais ou menos 12,5% e em meados de junho 12,75% e deve permanecer assim até o final do ano, até o final de 2022. Lembrando aí que a taxa básica de juros é o mecanismo que o Banco Central utiliza justamente para combater a inflação. Para quem está em casa, né? Alessandro, Camila e Gustavo, de que maneira isso influencia na minha vida? Bom, a taxa básica de juros é justamente aquele valor que vai ser cobrado por um empréstimo, vai influenciar diretamente no feijão, no arroz, no serviço que você utiliza, que você compra com o seu dinheiro. Então, tudo isso, os juros vão influenciar em produtos e serviços. Então, agora é só esperar aí a próxima reunião do Banco Central para que a gente possa entender aí como é que vai funcionar o mercado. Mas os analistas garantem isso, que vai ter mais aumento, mas ele deve se estagnar em 12,75%, 12,75% até o final de 2022. Camila e Gustavo. Exatamente isso, né, Saturno? A preocupação é com a inflação, com o preço dos produtos que não param de subir, com o preço dos produtos que não param de subir o preço. E aí, eles estão usando essa taxa de juros, da taxa básica de juros, para tentar frear essa inflação que a gente vê. E a que agora piora com o novo aumento da gasolina, do gás de cozinha. E é isso aí. Obrigada, viu, Saturno, pelas explicações. Ótima noite para você. Valeu, Saturno.